Vamos lá galera, encontrando endereço da casa do tio do Sebastião. Vamos ver se encontrando, porque a minha sogra não tem o endereço. É, mas saiu na galinha. Vira aí. Aqui? É, pra cá, pra cima. Olha aqui amor, pra falar que estamos procurando endereço da sua tia. Acho que é na outra rua. Depois eu vou mandar pro celular, no WhatsApp, tá bom? Sou a sua mãe. Essa aqui sobe, Nietzsche? Ou vai reto? Estamos vendo se acha. Vai na outra lá, e sobe na outra, aí já vai sair. Vixe, é só gasolina. Gasta não, pai, gasta pouquinho. Ah não, é eu que gasto. Vai falando, tá gravando. Essa aqui que eu saio da cauzela ali? É. Vai, sobe nessa aí, pra ver. Aqui acho que é no... Não é essa aí, acho que é no... Não é essa aqui não, filho. Não é essa aqui, não é? Ah, é. Aqui é a casa do... Mas não é muito mais, sei lá, aqui. É a casa do filho dela. 419 ali? Não, parece que é a minha. Não, mas tem a minha. Deixa eu ver, tio. Estamos enxergando. É aqui, né? O dela é aqui, né? Vira aqui, pra cá. Vira. Agora tu sabe. Vai tá saindo já pro centro. Vestei. Não tem deixe aqui. Aí cê vira pra baixo. Eu recebo porque eu tenho coisa. Ah, agora cê sabe. Entendeu? Ah, agora eu sei. Ah, agora eu sei. Aqui ó. Vira pra... Vai virar aí. Ai, ai, ai. Até que fim que chegou. Achamos a casa, galera. Aí ó, o furquinho. Até que fim que chegou. Olha o furquinho dela. Eu comprei esse fúcio pra fazer uma gaiola pra mim. Tá vendo esse furquinho? É. Vai falando. Vai dando peito. Você viu?